Nos anos 90, o artista realmente era desejado pelos pais que queriam casar suas filhas. E tem também o contrário. Eu lembrei da história do cara que queria casar o filho dele. Chegou pro filho dele, o filho dele vivia em casa vagabundando, ele olhou pro filho e disse Filho, arrumei uma noiva pra você. Ele disse, pai, que noiva? Eu quem vou escolher a noiva que eu vou casar, senão só que essa noiva, ela é filha de Bill Gates. Não, pai, aí tudo bem, aí eu caso. Ele foi pra Bill Gates, o pai foi pra Bill Gates, chegou lá e disse Bill Gates, arrumei um marido pra sua filha. Eu disse, é isso, é pra minha filha, ela é independente, ela escolhe com quem quer casar. Não, só que esse marido que eu arrumei pra sua filha é vice-presidente do Banco Mundial. Não, aí a gente conversa, vamos arreitar esse casamento aí. Ele saiu de lá, foi conversar com o presidente do Banco Mundial. Chegou lá e disse, arrumei um vice-presidente pro seu banco. O cara disse, rapaz, você tá ficando doido? Nós já temos vários vice-presidentes aqui. Em todos os setores do banco tem um vice-presidente, pra quem é que eu quero mais um? Só que esse vice-presidente que eu arrumei pra você é genro de Bill Gates. Ele começa a trabalhar semana que vem, pode trazer ele pra cá, que é semana que vem. Cada um arruma uma solução, né, pra os seus.